A cidade de São Francisco sofreu na tarde de ontem com fortes chuvas que caíram, causando transtornos à população. Segundo a Defesa Civil do município, 32 casas foram alagadas e duas famílias foram desalojadas. Vídeos circulam pela internet mostrando os estragos, dentre eles, muros derrubados, carros arrastados durante o temporal, ruas inundadas, pedestres, ciclistas e motociclistas pegos de surpresa em buracos alagados e até uma pessoa andando de caiaque pelas avenidas da cidade. A chuva começou por volta às 16 horas e durou 40 minutos. Os bairros com mais problemas foram o Centro, Sagrada Família, Funcionários, Bandeirantes, Santo Antônio e São José. As duas famílias desalojadas no bairro, Funcionários, devido à altura da água, foram encaminhadas pela Defesa Civil para a casa de parentes. As estruturas dos imóveis não foram comprometidas. Até o momento, não houve registro de nenhum ferido. O responsável pela Defesa Civil de São Francisco, Francisco Romney Barbosa, disse que segue monitorando as áreas atingidas e um plano de emergência já foi organizado.